O meu bem? Caraca! Que susto, Olavo! Você quer matar do coração? Como é que você entrou aqui? O Jada me deu a chave. Afinal de contas, sou eu que pago o aluguel dessas peluncas aqui, né? Por enquanto. Você passou a noite com ele? Eu te disse que eu queria te ver ontem ainda, né? Por que você não veio pra cá? Eu disse que não vinha. Precisava ficar de tocaia? Parece que você disse. Parece que você me desobedeceu. Não, senhor, eu obedeci. Eu só dormi com ele porque você inventou essa historinha de teatro pra casar com a Bruaca. Você dormiu com ela, não dormiu? Então, eu não tô me queixando, não. Que dormir com a desmilinguina deve ser aí que nem o quê? Pra chupar gelo? Eu não, pelo menos eu tenho um urbano que tem barogadó. Coroa? Fala sério, Miguel. Coroa nada. Ele é maduro. Ele é experiente. Ele é seguro de si. Você tem vergonha de mim, né? Pois é. Ele tem orgulho de me exibir. Era isso que você queria, né? Sempre. Se exibir. Um parecer. Que nem um pedaço de carne no açougue. Você sabe o que o urbano é, Miguel? Urbano é um otário. Te pegou um colar e botou na mão de uma vagabunda. Vagabunda? Então fica aqui. Eu pedi um negócio que eu vou ensinar pra você agora. Nem todo mundo que é pra lá de classe média alta é rico. Não. Tem gente que ganha bem, mas depende de salário. E tem gente que é rico de verdade. O urbano é rico. Ele pode me dar colar de esmeralda, entendeu? Você, de repente... Você se casar com a Alice, né? Dê certo os seus planos aí. Quem sabe você ficar rico. Mas por enquanto, quem tá podendo mais é o urbano, sacou? Isso aqui ele te deu? Aquele colar? Alice disse que o colar era verdadeiro. Tá acreditando, né? Tá aqui. Tá aqui, ó. Um luxo. Sabe o que é? Ele acha que eu mereço, entendeu? Não. Deixa aqui. Isso aqui é meu presente. Eu não quero que você esteja do meu presente, não. Certo. Então é isso, né? Então, né? Acabou. Você agora vai ser fixa do coroa. Peraí, acabou o quê? Acabou a gente. Peraí. Olavo? O que é isso? Olavo? Eu tô falando de outra coisa. Olavo, para! Eu achei que você tinha falado que tinha acabado o café. Leite, pô. Não, vamos lá. Peraí. Não é hora de ficar. Não tem Khu. 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 Mandei o si. Logo serviu. Então pensei... Ela é bela. Você tem certeza? Se a senhora quiser deixar recado Não, não, obrigada, não é necessário Disponha Urbano O que é ele? Está se recuperando de ontem à noite? Estou tentando E você? Eu já estou na labuta, né? Eu vim aqui encontrar a Lucinha Araújo Mas fiquei sabendo assim que de última hora Resolve ir para a casa dela em Angra Sabe como é que é o João, né? Resolve tudo de repente Mas ela tinha marcado com você? É, é Quer dizer, não Com você não precisa ter segredos Mas eu estou tentando me aproximar da Lucinha Araújo Para ver se eu consigo promover os próximos eventos da vida da casa Aí fiquei sabendo que ela ia tomar um chá aqui Então, nós vamos tomar um drink Ótimo Que homem não tem essa fantasia, Marião? Pegar um diamante bruto e lapidar É claro que eu fiquei super orgulhoso sim Com o sucesso que a Bebel fez com a joia da minha família Parecia uma obra minha Hum, meu caro pigmalião Você tem toda razão de se orgulhar Ela fez um sucesso sem precedentes Vamos lá Vamos lá Vamos lá